Olá, eu sou Djanilda Ferreira, estou apaixonada com a belezura de hoje. Lindo demais da conta, fácil e baratinho. Vem comigo fazer essas rosinhas lindas. A gente vai precisar de retalhinhos de EVA, 15 cm de comprimento por 1 cm de largura. Com retalhinhos a gente faz rosinhas lindas, corta assim, 1 cm por 15 cm, agora vem e corta aqui no meio, se não ficar muito retinho não tem problema e deixa assim, não corta até o final, deixa um pedacinho emendado. Agora é só a gente fazendo assim, vira uma tirinha para um lado e para o outro, só que antes a gente vai colocar um tiquinho de cola aqui. Quem quiser usar aquela cola 1000, dá para usar também. Vai ficar desse jeito. De novo, vou fazer sem a cola aqui, só para vocês entenderem direitinho. Vai com uma fitinha para um lado, uma para o outro, para um lado e para o outro. Vai ficar assim, toda encubucada. Vamos fazendo aqui com a cola. Só um tiquinho de cola. Puxa um EVA para um lado e um EVA para o outro. Se a primeira vez que vocês fizerem não der muito certinho, não desanima não, porque aí vocês vão fazendo e vão pegando a prática. Olha só, o segredo é esse, virar uma para um lado e uma para o outro, porque se você virar só uma, ela não vai ficar tão certinha. Quanto mais vocês fizerem, mais fácil fica. Mas tem meninas aí que de primeira já vai fazer certinho. Mas quem tiver alguma dificuldade, não desanima. Uma para lá e uma para cá. Vai fazendo assim, que ela vai ficando encubucada, vai ficar igual uma trancinha. Tem que ficar tudo encubucadinho assim. Aí ela vai entortando. Meninas, vocês já inscreveram aqui no canal? Se não inscreveu, inscreve aí abaixo. Ative o sininho para receber as notificações. Comenta aí onde vocês vão usar essa rosinha linda. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, compartilhe pelo WhatsApp. Assim vocês estão ajudando o meu canal a crescer. Eu fico toda feliz quando vocês deixam comentários, falem o que está fazendo, o que está ganhando dinheiro, o que está mandando a depressão embora. Eu fico feliz em ser útil. Mesmo de longe, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Isso é muito bom. Vamos dando a voltinha. Se vocês souberem de alguém que está triste, ansioso, meio depressivo, fala com a pessoa. Vamos fazer artesanato. Vocês que já fazem artesanato, vocês sabem. O presente que isso é. É um presente de Deus. Agora que é a época de a gente ficar em casa, quem faz artesanato é bom porque tem o que fazer. Agora vamos chegar aqui, vamos colar aqui a pontinha. Se uma pontinha ficar maior do que a outra, não tem problema. É só vocês cortarem, acertar. A gente corta aqui. Vamos cortar a pontinha assim, desse jeito. Agora, gente, esse lado encubucado aqui vai ficar para fora e a gente vai enrolar ela todinha aqui assim. Mas, antes de enrolar, vamos fazer a folhinha. Vocês podem fazer a folhinha do jeito que vocês quiserem, mas se quiser parecida com a minha, vou falar com vocês. Três centímetros por dois centímetros e meio. Vocês cortam aí, dois quadradinhos assim. Agora é só vim cá e modelar uma folhinha aqui. Não ficar muito aqui pontudinho. Vem cá, ajeita. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um molde e cortar tudo igual. Vocês podem fazer a folhinha assim no EVA com glitter que eu achei que ficou mais charmoso ou então no EVA comum, mas assim eu achei bonitinho demais. Vou enrolar agora. Deixa o encubucado para fora e vamos fazendo assim. Agora chegou aqui na ponta, um pouquinho de cola. Se a gente deixar assim solto, depois ela vai desfazer. Então, o que a gente faz? Põe cola quente aqui. Põe bastante cola quente aqui que aí ela vai agarrar e não vai soltar. Por isso que eu deixei a folhinha cortada já. A gente colou a folhinha aqui. Vocês podem colocar outra folhinha sem ser de EVA se vocês quiserem. Tenho certeza que vocês vão fazer lindeza demais. Vocês mandam foto para mim, fica mais bonito que a minha, eu acho. Olha que lindeza, olha que fofura. linda. Vocês podem fazer de tudo quanto é cor. Essa aqui no coraçãozinho de fuxico que eu fiz outro dia, olha que linda que ficou aqui de lembrancinha para o Dia das Mães ou para vender o ano inteiro. Essas aqui coloquei no arquinho, olha que linda. Eu fiquei apaixonada com esse arquinho. Então, assim, dá para vocês usarem essas florzinhas, essas rosinhas de tudo quanto é jeito. Dá para colocar no tic tac, numa gominha, enfeitar um monte de coisa que tudo vai ficar lindo. Eu estou apaixonada, eu espero que vocês tenham gostado dessa florzinha, façam, coloca muito dindim no bolso. Até o próximo vídeo, saúde e paz! Tchau, tchau!